Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Olá querido, retornando mais uma vez, é sempre uma grata satisfação poder estar com você através da Palavra de Deus. Hoje eu vou em 2º Livro de Samuel, capítulo 22, versículo 29 e 30, que diz assim Querido, estes dois versículos estão contidos na oração que Davi fez a Deus por tê-lo livrado das mãos dos seus inimigos e de seu sogro Saúl. Oração de gratidão É linda a declaração que diz Tu és a minha lâmpada, ó Senhor Isso foi dito, meu querido, porque todas as decisões que este homem tomava eram iluminadas pelo próprio Deus. Raras foram as decisões que Davi tomou sem consultar o Eterno. E vale lembrar que todas as vezes que ele assim procedeu, o resultado não foi bom. As escolhas não foram abençoadas. Neste primeiro versículo ele continua dizendo O Senhor ilumina-me as trevas Constantemente as densas trevas deste mundo tentam ludibriar-nos com decisões errôneas, com atitudes impensadas e com isso não enxergaremos a saída. Não vemos a solução dos problemas mais simples. Vamos caminhando sem saber para onde ir e nem quando chegaremos. Querido, esse mesmo Senhor que foi lâmpada que iluminou os passos de Davi é o mesmo Senhor que ilumina os nossos passos no dia de hoje. Ele é que com o seu Espírito Santo nos guia tanto no nosso caminhar nessa terra como também no nosso caminhar rumo à nossa morada celestial. E sabe querido, o segundo versículo que ele declara transmite total dependência de Deus. Essa declaração é de que todo o poder não era de Davi e nem dos seus soldados, mas sim de Deus. Ele sim tem todo o poder, toda a sabedoria. Trazendo para o contexto de nossas vidas, essa tropa pode ser a multidão de problemas que tem se agigantado nos últimos dias. Sim, com Deus podemos avançar contra esses problemas e seremos coroados com a vitória. Quando ele finaliza esses dois versículos dizendo, com meu Deus posso transpor muralhas, ele estava declarando que não existia barreiras que poderia pará-lo com o Todo-Poderoso do lado dele. Que possamos fazer com o Davi, meu querido. Louvar ao Senhor em forma de confiança e de gratidão neste dia e em todos os outros dias de nossa vida. Que Deus seja a lâmpada da sua vida. Que nenhuma treva deste mundo possa desviar os seus passos e os seus olhos, fazendo com que se perca no caminho. E ainda que existam grandes muralhas diante de você. Que você possa ter a certeza de que o Todo-Poderoso Deus, que fez todas as coisas, pode com apenas um sopro jogá-las por terra para que você possa conquistar o que antes era inconquistável. Que o Deus de luz, de amor e de paz, te encha com o Espírito Santo e firme os teus passos para a grande vitória. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nós declaramos nesta oração, Tu és a lâmpada, Pai, de nossas vidas. Tu és a luz em nossas vidas, Pai. E sem o Senhor, ficaremos perdidos nas densas trevas deste mundo. Precisamos do Senhor, Pai. Firme os nossos passos. Revista-nos, Pai, com o Teu poder, com a Tua justiça, a Tua graça, a Tua misericórdia. Colocamos, ó Deus querido, as nossas vidas nas Tuas mãos. E louvamos o Teu nome, que é nome sobre todo nome. Nós oramos, Pai, crendo no Senhor. Crendo, Deus querido, nos Teus preciosos feitos e no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou encerrando por aqui. Deus é luz. Cristo Jesus é a luz do mundo. E você também é a luz do mundo. Se você tiver a oportunidade, visite as nossas redes sociais. Nos dê o privilégio de entrar em nosso site. Lá tem conteúdos gratuitos. www.pastorjuliofalcão.com.br E também deixando a sua mensagem e fazendo a sua inscrição, se ainda não é inscrito, no nosso canal do Youtube. youtube.com.br Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Meditações de Júlio Falcão.